Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e a minha ideia de sustentabilidade para a Campus Party é fazer um copo de papel com origami, olha que legal, a ideia é fazer um copo de papel para a gente poder economizar o plástico, vamos ver se funciona, olha só aqui pessoal e ainda faz propaganda do patrocinador, valeu! Márcio Okabe e a minha ideia de sustentabilidade para a Campus Party